Música Juízes 11, apenas o versículo 1, diz assim Era então Jefté, o giliadita, valente e valoroso Seu pai era giliade e a sua mãe era uma prostituta Vamos ler novamente Diz assim então Era então Jefté, o giliadita, valente e valoroso O seu pai era giliade e a sua mãe era uma prostituta Queridos irmãos, vamos falar sobre Jefté Esse homem de Deus, que agora acabamos de ler É o tipo da pessoa que tinha todos os ingredientes para ser um fracasso na vida Ouça isso atentamente Jefté tinha todos os ingredientes para ser um fracassado Um doente É É um problemático Ele tinha tudo para ser Por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia o apresenta como Varão Valente e valoroso Então, a Bíblia o apresenta com dois atributos Ele era valente e valoroso Só que ele tinha um problema Qual era o problema que ele tinha? Ele era filho de uma prostituta É aí que está o problema Dobre a sua atenção O problema era que ele Era filho de uma prostituta Isso era uma maldição terrível Olhe para mim, irmãos Olhe para mim Não converse agora, por favor Isso era uma maldição terrível que estava sobre ele Então, sobre ele pesava Todos os ingredientes para não dar certo Para alguém que ia ser um fracassado Um doente Um problemático E etc Porque ele carregava sobre si Ele era valente e valoroso Mas ele era filho de uma prostituta E por conta disso Olha o que acontece com ele Eu estou dizendo que Talvez alguém aqui está reclamando da vida Então, olha o que acontece com ele Por conta disso Ele é filho de uma prostituta Nos versículos 2 e 3 Está com a Bíblia aberta? Então, acompanhe comigo aí Versículo 1 Ele era valente e valoroso O seu pai era giliade A sua mãe era uma prostituta E o 2? O 2 diz assim Também a sua mulher Também a mulher de giliade Lhe deu filhos E sendo os Aleluia E sendo os filhos desta mulher já grandes Ouça o que está acontecendo aqui Em versículo 2 Também a mulher de giliade Lhe deu filhos E sendo os filhos desta mulher já grandes Repeliram a Jefté e lhe disseram Não herdarás em casa do nosso pai Porque és filho De uma outra mulher Ou de uma prostituta Versículo 3 Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos E habitou na terra de Tobi Onde os homens levianos Se ajuntaram a ele E o seguiam Agora olhe para mim Ouça o que está acontecendo então Ele é valente e valoroso Dois atributos que somente Deus pode dar Mas ele é filho de uma prostituta Logo Os irmãos dele Quando crescidos Tomados de um ódio De uma ira De um tipo de sentimento Repeliram a Jefté Repelir é o que? É apertar É espremer Repeliram a Jefté dizendo Na casa de meu pai Você não herda nada Porque você é filho de outra mulher Ou de uma prostituta Então a Bíblia diz Que por conta disso Jefté foi embora Ele foi mandado embora Ele foi para as terras de Tobi E nas terras de Tobi Homens levianos Se ajuntaram a ele O que é homens levianos? Bandidos Saudeadores Ladrões Pervertidos Perversos Se ajuntaram a Jefté E andavam com ele Então olha Olha o cenário da vida dele Ele não tem mãe para intervir Ele não tem pai Que toma causa Ele não é amado pelos irmãos Muito pelo contrário Ele é odiado Ninguém toma causa dele Ninguém vai guerrear por ele Ninguém se importa com ele O pai é omisso A mãe nada fala E ele vai embora E ele vai para as terras de Tobi Para agravar a situação Homens Levianos Se ajuntou a Jefté Então fala para mim Qual o futuro de uma pessoa dessa? O que um homem nessa condição Pode enxergar Ou pode Ou pode planejar na sua vida? Se tudo está errado Ele está nas terras de Tobi Cercado por burros Ele está esquecido Ele está abandonado Ele está miserável Ele está mendigo E tudo mais Ele me faz lembrar Davi Na caverna de Adulão Porque homens levianos Andavam com ele Ele também Pode ser um tipo de Samuel Que cresceu com Rufini e Finéas E esses dois Eram dois parasitas Que faziam tudo errado Mas Samuel permaneceu justo Mas ele tem tudo para dar errado Porque ninguém manifesta Uma atitude de amor por ele Na dinâmica da leitura Você vai ver que ninguém se levanta Em favor dele Então ninguém o ama Então ninguém o quer por perto Porque ele é mandado embora Filho de prostituta Ninguém o ajuda Ninguém o ama Pai calado Mãe que também não se importa Então ele vai para terras estranhas Ele vai para longe Ele vai para as terras de Tobi Então lá tudo pode acontecer Ainda mais quando se anda Com homens levianos Né Essa é a situação de Jefté Meu Deus Que caos em Que situação Essa é a situação dele Longe de tudo Longe de todos Ele está nas terras de Tobi Nas terras distantes Longe da família Longe dos irmãos Longe do pai Longe da mãe Olha a história dele Você pega para ler a história de Jefté Você vai se compadecer da história dele Pode ser o caso de alguém aqui Irmãos Não conheço todos Não sei qual é O momento que você vive hoje Mas o fato é que ele está fadado ao fracasso O destino te empurrava O destino lhe empurrava para o caos Essa é a grande verdade O destino lhe empurrava para o caos Ele é um tipo de José Que os irmãos o botam para fora Expulsa de casa E não ama Então ele também pode ser um tipo de José Em terra estranha O destino lhe empurra para o caos Ele está longe de todos Sem lar Sem casa E sem alegria Porque dentro de um cenário como esse Não tem como ter alegria Se não A não ser Alegria no Senhor Alegria em Deus Porque O destino lhe empurrava para o caos Mas ele era valente E valoroso Ele era filho de prostituta Ele era rejeitado Ele não era amado Mas ele era valente E valoroso Eis aí o detalhe Porque uma frase me chama atenção E a frase é essa Pessoas focadas São poderosas Não tenha dúvida disso Eu vou repetir isso aí Para você Olha Pessoas focadas São poderosas Mas O que é uma pessoa focada? Isso aí é a pergunta O que é a pessoa focada? É o tipo da pessoa Que visualiza algo e diz É lá que eu quero chegar Entende irmãos? Não é como Uma folha seca Que o vento sopra para lá e para cá Porque tem um foco Tem um alvo A pessoa focada Ele determina algo para a vida E diz É lá que eu quero chegar É bem verdade Que essa pessoa focada Vai enfrentar Embates Adversidades Problemas Guerras Vento forte Temporal Vai enfrentar Todo nível de guerra Mas pessoas focadas São poderosas Elas conseguem chegar Por causa do foco Por causa da visão Por causa daquilo Que ela enxerga Qual foi o maior problema De Pedro andar sobre as águas? Ele saiu do foco Ao olhar Esse foi o problema dele Porque ele podia caminhar Quilômetros Sobre as águas Não tenha dúvida disso Mas quando ele sai do foco Para observar o vento O problema é o vento Quem olha o vento Nunca vai semear É a Bíblia que diz Então Jefté Ele tem dois atributos Ele está distante Ele está esquecido Ele está longe Ele está sofrendo Ele está com homens levianos Mas Ele é focado É um segredo Da vida Que precisamos descobrir Porque na nossa mão É uma chave E com essa chave Nós podemos girar Que a porta Vai se abrir Pessoas focadas São poderosas Por quê? Porque pessoas focadas Entendem Que o grande perigo Na vida do cristão É o pecado Porque o pecado Pode prender Pode amarrar Pode destruir E uma coisa é certa Deus nunca vai permitir Que os seus servos Pequem com sucesso Vai dar problema Vai dar problema Mas as pessoas focadas As pessoas focadas São poderosas Por quê? Porque pessoas focadas Conhecem de sentimentos De coração Do seu coração E Jeremias 19 e 11 A Bíblia diz Olha O coração do homem É enganoso Olhe para mim O coração do homem É enganoso Mais do que qualquer coisa Desesperadamente corrupto Por quê? Porque o coração Te dá conselhos Por quê? Porque do coração Sai todas as coisas Adultério Malícia Inveja E tudo mais Homicídio Tudo sai do coração Por isso que Deus Vira para o homem E diz Filhinho Dá-me o teu coração Deus não perde a cabeça Deus não perde a barriga Deus não perde as pernas Deus perde o coração É importante lembrar Da É importante lembrar Da humildade Da singeleza Da palavra Filhinho Dá-me o teu coração Porque O seu coração Te dá conselhos E ele depois Te acusa Mas pessoas focadas Não são pegas De surpresa Pelos sentimentos Do coração Grandes homens De Deus Caíram Na armadilha Do coração O fato é que agora Ele não tem pai Ele não tem mãe Ele não tem irmão Ele não tem amigo Ele não tem ninguém Ele não tem pátria Ele não tem casa Ele não tem nada Ele está nas terras de top Cercado por muros Mas hoje eu ouvi dizer Que os muros vão cair Vão se despedaçar Mas hoje eu ouvi Uma unção gostosa Dizendo Que essa promessa Está sobre a nossa vida E se você crer Você pode receber Então essa é a história Inicial dele O destino Ele empurrava Para o caos Talvez você tenha Uma história parecida É lá no começo Como é que foi A sua situação E tal Enfim Ele está Em terras distantes Mas Ele não cruza os braços De jeito nenhum De alguma maneira De alguma maneira Ele cria De alguma forma Ele aguardava O agir de Deus O mover das águas Para sair daquela situação Porque A nossa vida É uma roda gigante Olha É uma roda gigante Ora você está lá em cima Ora você está lá embaixo Sabedoria É você lidar Com os dois extremos Em cima E embaixo Pode ser vida Conjugal Financeira Até mesmo espiritual A vida é uma roda gigante Sabedoria É você lidar com isso Sem perder a alegria Da vida cristã Sem perder a alegria Por ter o nome escrito No livro da vida Um dia os discípulos Cantaram e jubilaram O Senhor Jesus Diz Não alegreis por isso Nos alegreis Porque o teu nome O teu nome Está escrito No livro da vida Quando a Bíblia diz isso A Bíblia está falando Está dizendo Que esse problema Vai passar Que esse caos Não vai te matar Que essa situação Não vai te prender Você está indo No caminho certo No caminho da igreja No caminho da unção No caminho da Bíblia Nos conselhos de Deus Quando a Bíblia diz Que devemos nos alegrar Porque o nome O nosso nome Está escrito no livro da vida A Bíblia está nos dizendo Que é para você Não se apavorar Com essa situação De caos Que você está vivendo agora A vida é uma roda gigante Você vai sair de baixo Vai para cima É Deus que faz isso Irmãos Para no final de tudo Você entender Que é Ele Que é Ele E você nada E eu nada É Ele irmãos Mas a vida gira assim Dessa forma O momento de Jefe Ter agora irmãos É que Ele não tem ninguém Para todos Eles estavam mortos Ele estava morto Até mesmo para a família Só que não demorou muito Ouça isso Não demorou muito O versículo 4 e 5 Chegou Está com a Bíblia aberta? Não demorou muito Chegou o versículo 4 e 5 Porque até o 3 Era o caos Mas o sol brilhou Versículo 4 Alguns dias mais tarde Quando os filhos de Amon Pelejavam contra Israel Foram os anciãos de Gileade Buscar Buscar a quem? Aonde? Na terra de Tobi Que coisa forte Vou ler de novo Versículo 4 e 5 Alguns dias mais tarde Quando os filhos de Amon Pelejavam contra Israel Foram os anciãos de Gileade Massacrando Estavam destruindo as terras Estavam roubando a prosperidade Os filhos de Amon Eram como gafanhotos Não podiam contar Eram multidões Então eles levam em cima de Israel E um dia E um dia Alguém Na casa de Jefté Disse o seguinte Só um Somente um Pode nos dar vitória Sobre os Amonitas Só Jefté Alguém lembrou disso Notem Que eles sabiam Do potencial De Jefté Porque alguém disse Não tem jeito Com os Amonitas Não tem jeito Só tem um Sabe por quê? Porque o manto Estava sob Jefté A graça de Deus Estava sob o menor Sobre o humilhado Sobre aquele Que foi expulso De casa Sobre aquele Que era odiado A graça O favor A unção A mão de Deus Estava sob Jefté Irmãos Alguém reconhece O potencial de Jefté Na casa de Gileade E diz Não tem jeito Vai ter que voltar Para buscar Jefté E trazê-lo de volta Que coisa Irmãos Versículo 4 e 5 Alguns dias mais tarde A Bíblia não vai dizer Com precisão Quantos dias Ou quantas semanas Ou quantos meses Ou se fechou o ano Mas alguns dias Mais tarde Os Amonitas Deram Em Israel Ouça isso Não demorou muito Alguns dias Mais tarde A gente entende Que não demorou muito Por que é que não demorou? Por causa da postura De quem estava Nas terras de Tóbi Homens Levianos Andava com ele Porque O poder da unção Que estava sobre Jefté Era a mesma unção Que estava sobre Davi Na caverna de Adulão Quando descobriram Que ele estava lá Quatrocentos homens Problemáticos Se ajuntaram a Davi E dali se formou Um exército De Davi Alguns se tornaram Um dos maiores E melhores guerreiros De Davi É certo Que no caso de Jefté Alguns desses homens Levianos Tiraram de Jefté O que Jefté Tinha de Deus E passou a mudar de vida E passou a enxergar O caminho E a rota de Deus É verdade Que alguns dias Se passaram Ou seja Não demorou Por que a gente entende Que não demorou? Por causa da postura De Jefté É por causa De alguns dias Mas como é que ele Encurta essa situação De caos? É a Posição Daquele Que está sofrendo Caos É a maneira Como você Vai encarar Suas adversidades Porque o deserto É do tamanho Da nossa língua Conforme o que falamos Ele é alongado Ou ele é encurtado Ou ele fica maior Ou ele fica menor Conforme o que a gente fala Então a postura dele Agrada a Deus Porque eu também Ouvi falar aqui Sobre adoração Irmãos Essa questão De adoração É A verdade é que Poucos descobriram O segredo Da adoração Porque adoração Não é só louvor Com a mão estendida Passa disso É muito mais do que isso Essa questão Da adoração É tão séria Porque se Deus Precisar de um pastor Deus levanta Sim ou não? Se Deus precisar De um diácono Para cuidar dos utensílios Da casa de Deus Deus levanta Sim ou não? Se Deus precisar De um levita Deus levanta Se Deus precisar De um pregador Deus levanta Se Deus precisar De um líder de selo Deus levanta Se Deus precisar De alguém empresário Muito rico Para manter a obra dele Deus levanta Se Deus precisar De um pregador De multidões Deus levanta Se Deus precisar De alguém Para cuidar da cantina Deus levanta Deus levanta Pastores Levanta presbíteros Levanta diácono Levanta evangelista, levanta mestre Levanta quem ele quiser Mas tem uma coisa que Deus não levanta Deus procura Os verdadeiros adoradores Deus não levanta Adoradores Procura Se é pra Jesus tem que ser mais forte Alguns dias mais tarde Ou seja A vida gira A vida é uma roda gigante Alguns dias mais tarde Ninguém tem poder Pra livrar Israel Das mãos dos amonitas Ninguém pode fazer isso Ninguém Porque Deus escolheu aquele Que tinha sido humilhado Despejado Lançado fora Vai entender as coisas de Deus Né? Como é que você pode entender As coisas de Deus Sujeito filho de prostituta Mas Deus quebra dogmas Quebra Quebra Paradigmas Essas 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 coisas que atam Que amarram Essas Dentro de casa É o hino que diz Que a gente viu Passar na prova E não te ajudou É o hino que fala isso Alguém na casa Se levanta e diz Só Jefter Só ele Eles reconheciam O potencial Varão Valoroso Valente Valoroso Então eles vão Para as terras De Tobi Eles vão ter que fazer O mesmo percurso Que Jefter Fez Na vez de Jefter Foragido Como um Jacó Ele vai Para as terras De Tobi Então Mas eles tem que ir Atrás dele Porque Só ele carregava A chave Que abria A vitória Contra os amonitas Só ele tinha a chave Só ele tinha um são Só ele tinha autorização Para carregar Para abrir essa porta A chave estava com ele Então eles vão Para Tobi O texto de Juízes 11 Você precisa ler em casa Depois Aqui não vai dar tempo Você vai ter que ler em casa Você vai ver Que quando eles chegam em Tobi Que Jefter Olha para eles E diz Mas vocês Não me odiavam? Não foram vocês Que me mandaram embora De casa Por que é que Vem a mim agora? E eles disseram O seguinte Para ele Olha Volta conosco Volta conosco Agora não como Um homem simples Agora como O nosso chefe O nosso líder O nosso mestre Volta como O nosso comandante Não volta como Jefter comum Volta como Como comandante Ainda Jefter pergunta Como chefe Como comandante Está na Bíblia Isso você vai ler em casa Sim Ele volta Para guerrear Contra os Amonitas E agora o pau E agora o pau Vai quebrar Agora a estaca Vai comer Agora o céu Vai se abrir Agora os demônios Vão ter que sair Não tem Essas muralhas Que o pastor Wagner falou Que dá humilhação Do caos Do sofrimento Porque a vida Porque a vida gira Irmãos Você pode estar Passando um momento Você pode estar Passando um momento Crítico De caos Em alguma área Da tua vida Até mesmo Porque não dizer Na área espiritual Mais pra frente É que nós vamos andar Irmãos Deus é Deus Que levanta o caído Deus é Deus Que faz o milagre Deus é Deus Que dá cura Deus é Deus Que muda o homem Precisamos andar Precisamos marchar A autoridade Já lhe foi dada Isso é um momento Irmãos Isso é um momento Nas terras de Tobi A coisa vai mudar Não vai ficar assim Isso é apenas um tempo Segure e aguarde Aguente firme Porque isso vai passar Alguns dias mais tarde Então ele entende Ele aceita a proposta Ele volta Olha queridos irmãos Ele era o ouro Desprezado Mandado embora Ele volta Ele volta pra guerrear E a Bíblia diz No versículo 33 Desse capítulo Que ele Arrebentou Vinte cidades Vinte Eu vejo que o que Deus Deu a ele Eu consigo ver Alguma coisa Com o que Deus Deu a sanção Que quebrou O muro de Gaza Que matou mil Com a queixada De jumento Que acabou Com os inimigos Então Finte cidades Ele arrebenta Só que Antes dele voltar Irmãos Eu quero que você Leia esse versículo Antes dele voltar Pra guerra Você tem que ler Esse versículo Comigo E a hora Tá passando Nós já vamos ter Que concluir Olha o que está Escrito no versículo Vinte e nove Acha aí Aleluia Podemos ler Vinte e nove Então o Espírito Do Senhor Veio sobre Jefté E atravessou ele Por Gileade Manassés E chegou a Mispa de Gileade E dali foi ao Encontro dos filhos De Amon Versículo vinte e nove Somente Olhe pra mim Irmãos Olhe pra mim Eu só tenho Mais vinte minutos Versículo vinte e nove A capacitação Do alto Veio sobre Jefté Versículo vinte e nove Irmãos O que está acontecendo No versículo vinte e nove O Espírito do Senhor Veio sobre Jefté E o capacitou E ele sai pra guerra Ninguém vence nada Se não for o Espírito De Deus Na nossa vida Alguém pode Bater no peito Dizendo eu faço Eu sou bom Eu sou inteligente Eu não sei o que lá E daí irmão Somos nada Pó Cinza Fracos Se não for Deus A nossa vida Na nossa casa Alimento na mesa Veste-se Pra se cobrir Uma porta aberta Um recurso Que ele manda mensalmente A saúde Irmãos E o Espírito do Senhor Veio sobre Jefté E o capacitou Pra guerrear A nossa vida É uma guerra Não é tão diferente Os amonitas Estão aí Os amonitas Estão à espreita Mas se o Espírito Do Senhor Está sobre nós Quem é que pode Te segurar Quem é que pode Te amarrar Te destruir Quem é que pode Falar que você É um derrotado Se Jesus falou Que você é um vencedor Quem é que pode Falar que você É um miserável Se a Bíblia Está escrito Que nós somos Filhos do Deus Altíssimo Que nós somos Sacerdote real Que nós somos Cidadãos do céu Que nós somos O sal da terra E a luz que brilha Quem é que pode Levantar a mão Contra você Se o Espírito do Senhor Está sobre a tua vida Pra guardar a sua casa Guardar a tua família Guardar essa situação Abrir porta Prosperar Fazer você Vencer os amonitas Quem é que pode Te segurar Isso é a Bíblia Que diz Irmãos Versículo 29 O Espírito de Deus Vem sobre ele Capacitação Pra fazer ele marchar Porque Pra fazer ele marchar É a capacitação Do Espírito Santo Que vai fazer você Marchar Continuar Prosseguir Porque a guerra Está instalada Os amonitas Estão aí E daí Se Deus é conosco É por nós Quem será contra nós Ele precisava marchar É o caso de Moisés Na frente do mar vermelho É um descampado A direita Um descampado A esquerda E faraó atrás Ele deu Para nós Deus faz uma pergunta Para ele Escuta meu filho O que você tem na mão Um cajado Cajado fala de que Autoridade E Deus diz E por que não usa É como se isso aqui Fosse um cajado É simples É simples Moisés Pega o cajado É só usar É quem muitas vezes Ele está num canto Empoeirado E aí o manto Que vem sobre Jefter Não vai vir sobre nós Não vai mudar o ciclo Não vai mudar de vida Terras de Tob Não é lugar de Jefter Terra estranha Cercada de muro Não é lugar dele Agora Se é uma pessoa doente Ouça isso atentamente Se é um almático Ai minha alma Ai meu Deus Se é um milindroso Você imagina Os forões da alma De Jefter Como é que não ficaria Por causa dos irmãos Por causa do pai Por causa da mãe Que expulsaram ele de casa Se é doentinho Irmãos Se é fraquinho Não tem o tipo Ai eu estou Da um mágico Na alma A coisa tem 20 anos atrás Não se liberta daquilo Não avança Não faz o mar abrir Não vence os amonitas Porque é doente Se Jefter fosse um doente A depressão batia forte Destruía Sabe O desgosto profundo Batia sobre ele Mas ele não é doente Ele é odiado Pela família Mas ele tinha Um espírito excelente Que estava sobre Daniel E na minha vida E na sua também é assim Se você se comportar Como um doente Você está morto Você não vai sair De tobe Você não vai romper Você vai Você vai estar Fadado a morrer Nas terras de tobe Se é um doente Que alguém ofendeu um dia Alguém falou aquilo um dia Alguém me decepcionou Irmãos Senhoras e senhores É a nossa vida É isso Alguém sempre ofende Alguém sempre fala uma coisa Se eu me apegar a isso Presta atenção nisso São nas aflições Das fornalhas Que Deus promove o homem São nas aflições Das covas Que Deus Arruma uma maneira De promover o homem Quando Daniel Foi lançado Na cova dos leões Ele governava Quarenta províncias Quando ele saiu Da cova dos leões Ele passou a governar Cento e vinte províncias E eu vim nessa noite Em Nova Carabina Na autoridade de Deus Profetizar sobre a tua vida Que essa situação Vai mudar Que Deus vai entrar Nessa causa Que Deus vai entrar Nessa guerra Que Deus vai te dar vitória Que Deus vai mudar O quadro Que Deus vai fazer A roda gigante girar Isso na conversa De pregador É a Bíblia Que diz E se você crer Aplauda forte Irmão Fortalecido pelo Espírito Santo Versículo 29 Versículo 29 Fortalecido pelo Espírito Santo Isso é forte Arrebentou vinte cidades E saiu ao encontro dos Amonitas Aí tem um detalhe aqui Irmãos No verso 30 Você lê em casa Tem um detalhe aqui No verso 30 Antes dele sair Ao encontro dos Amonitas Ele fez um voto E existe muitas controvérsias Acerca desse voto Alguns teólogos dizem alguma coisa Outros historiadores falam outra coisa Enfim Mas o que eu quero dizer É que ele fez um voto E o voto foi esse Deus Se o Senhor me der Em minhas mãos os Amonitas Voltando eu pra casa Sacrificarei a Ti A primeira pessoa que eu encontrar Esse foi o voto de Jefté Deus Deus Deu a ele os Amonitas Ele voltou pra casa Chegando em casa Quem foi a primeira pessoa Que ele encontrou Alguém aí sabe A filha única Adolescente Única Quando ele vê a menina Ele chora Ele disse Você é o motivo do meu choro Eu fiz um voto E a menina Diz pra ele Pai Faz comigo Conforme o voto Que o Senhor fez Qual é a controvérsia do voto? É que Alguns dizem Que o sacrifício de Jefté Foi como o sacrifício de Ana Não foi Descer o cutelo E matar a menina Foi o sacrifício de Ana Como fez com Samuel Entregou ao sacerdote Pra obra de Deus Cresceria no altar Servindo a Deus Com isso Não teria marido E consequentemente Encerraria ali A posteridade A genealogia De Jefté Morreria por ali Então Queridos irmãos Ele chorou Quando viu a menina Mas o que eu quero pontuar É que Com as características De valente e valoroso Ele também era um homem Que fazia voto E honrava o voto Que fazia Essa é o X da questão Irmãos Esse é o X da questão Por quê? Porque a gente vê Tanta gente fazendo voto Olha que vai pesar agora A gente vê tantas pessoas Fazendo voto Ah eu faço voto Voto Senhor Que mistério Eu faço voto Eu faço voto Isso é fiel a ti Ah voto disso Voto daquilo Voto de lá E não cumpre Esse é o problema Ele fez um voto Sério Sério Que mudaria Para sempre Sua história Não deixou De honrar Com o voto Que fez irmão Fez um voto Sério Honrou Valente e valoroso Conhecia princípios O fato é que Nós conhecemos Muito pouco Sobre princípios Nós conhecemos Um Deus criador Que perdoa Que nos tira Das densas trevas E nos conduz Para o reino Do filho Do seu amor Nós conhecemos isso Mas princípios Deus é Deus De princípios Quando se faz um voto Para Deus Cumpra E faça o possível Para não demorar E cumprir Ele faz um voto E cumpre Deus dá os amonitas Na mão dele Ele volta E cumpre O voto A questão É que agora Logo após o voto Ele sai para a guerra Ele destrói 20 cidades Ele acaba Com os amonitas Olhe para mim E se torna Juiz Em Israel Quem é que pode Fazer uma coisa Dessa Tirar um miserável De uma terra distante Somente Deus Cumprindo a sua palavra Que diz Que ele tira o homem Do monturo Do lixo E faz essas pessoas Sentar no meio Dos príncipes Só Deus pode fazer Algo como isso Dessa forma Ele vem Ver se os amonitas Se torna Juiz Em Israel E trabalha Por seis anos Julgando A nação Verdadeiramente Deus É o Deus Da virada Deus é o Deus Da virada Irmão Você crê Você recebe Essa palavra Deus é o Deus Da virada Talvez alguém De cheiro Talvez alguém Aqui está falando Não tem problema nenhum Estou precisando De virada Estou precisando De nada Mas pode precisar Amanhã Irmão É pode precisar A verdade É que Deus É o Deus Da virada Que tira o miserável Das terras de Tobi Lá daquele mundão Das trevas Lá daquela vida Miserável Lá daquele desgosto Daquele caos Daquela miséria Total E vai encaixando As coisas Irmãos E você Nem você entende A questão É que ele vai encaixando As coisas Vai montando Quebra-cabeça E vai abrindo caminhos Para você passar Alguém aparece É a pessoa da tua vida Outra aparece Ali é a ponte Na sua vida Outra aparece De lá E Deus usa Para abençoar você Uma situação Uma palavra Uma porta de emprego Um pregador Uma bíblia Alguma coisa Está acontecendo Na tua vida No plano espiritual E físico Para fazer você Dar uma virada Na vida Para você entender Que assim que Deus Assim como Deus fez Com o GFT Deus está muito afim De fazer com você Também irmão Se você recebe Você aplauda Ele está forte Queridos irmãos É assim que Deus faz Não duvide Não duvide É claro que isso É para quem crê Isso é promessa De Deus Ele volta Destrói 20 cidades Debaixo da autoridade De Deus E faz acontecer Na nação E na família Aquele fracassado Aquele miserável Aquele humilhado Que foi para as terras De Tobi Ele entrou Na galeria Dos heróis da fé No livro dos hebreus No capítulo 11 No versículo 32 O escritor sacro Escreve assim O que direi de chefe Té Certamente Me faltará Tempo Deus tem compromisso Com quem tem compromisso Com Ele